Olá, meu amor, meu amor a Deus. Acompanhe-me e irão louvar. Pode estar seta, meu amor. Vamos ver o Senhor louvar o Senhor nessa data. Pois o Deus me dê pra nós, meu nome, que estão aqui com louvar a Deus. Vamos ser bem pra gente, a gente pode chamar você pra louvar o Senhor. Nós estamos felizes por estarmos aqui na nossa, em quando a nossa convenção, E é um marco histórico para as nossas famílias, nós de contas amanhã acontecerá a nossa eleição, isso é um marco histórico para todos nós. Isso é motivo é louvá-los e bem-dizemos de novo Senhor, por isso estamos aqui felizes, alegres e abençoados, é verdade, maravilha a Deus. E uma das coisas mais importantes é que tudo isso nós fazemos aqui e não há necessidade de pagar nada por isso, porque alguém já pagou por nós. Entrou uma vez que ofereceu a si mesmo que o contém de marco de água, para que pudessem estar aqui nesses dias sentidos para a honra e glória do Seu nome, louvado seja Deus. Pastor Reginaldo vai estar louvando o Senhor, ou dos Seus filhos, nesta tarde para nós adorarmos as nossas famílias, também. Doe Jesus, Aleluia. Amém. 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 Aleluia! Amém. Aleluia! Aleluia!